Oitava e última série da prova de 200 metros de estilos estão a nadar Pista 1, Mónica Sierra Domingos, do Clube Náutico da Marinha Grande Pista 2, Catarina Martins Mestre, do Sporting Clube de Portugal Pista 3, Inês Rocha Silva, Clube da Sandoque Passa Pista 4, Raquel Gomes Pereira, Escora, Argesi e Davos Pista 5, Teresa Miguel Voloso, do Clube Náutico Académico de Coimbra Pista 6, Inês Silva Bernardo, do Colégio Monte Maior Pista 7, Ana Margarida Guedes, do Ginásio Clube de Vila Ideal Pista 8, Alexandre Jesus Santos, do Leixões Sport Club Pista 7, Ana Margarida Guedes, do Ginásio Clube de Vila Ideal Pista 8, Alexandre Jesus Santos, do Leixões Sport Club Pista 7, Alexandre Jesus Santos, do Leixões Sport Club Pista 8, Alexandre Libros, do Clube de Vila Ideal Pista 7, Alexandre Jesus Santos, do Leixões Sport Club Pista 7, Alexandre Burgues ao Na prova nº 9 informamos que a nadadora que nadou na Série nº 6 na pista 6 e a nadadora que nadou na Série 7 de pista 7 foram ambas desqualificadas pelo mesmo motivo, pernada vertical no percurso do grupo. Série nº 6 na pista 7